Fala aí galera E hoje galera Nós vamos aí O vídeo Fazer o vídeo Pézinho de mamão Pézinho de mamão Pézinho de limão já tá grande Rata Goiaba Serigua é lá na frente manga E hoje nós vamos vir aí galera Fazer o serviço que nós fazemos todo dia de manhã Que é Lavar aqui Tirar O cocô desses porcos aqui Cuidar da comida deles E dar um banho Neles Aí os porcos aí como vocês podem ver Criaçãozinha aí A gente pede Deus que abençoe aí E é isso aí Agora Nós vamos limpar toda essa merda aqui Essas fezes Cocô deles Que não pode deixar sujo Eles já foram vacinados Foram capados E nós vamos banhar eles E lavar aqui dentro E botar ração Milho e lavagem Pra eles Valeu galera Foi cantiquezinha ali Tá querendo aparecer no vídeo Ótimo 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 Tchau Ótimo Ótimo Obrigado.